Chegou a hora do quadro AgroAções que hoje traz em destaque a JBS. E olha, e lembra daquele plano da JBS para a reorganização corporativa? Um plano que pretendia fazer com que todas as atividades da empresa, as empresas que ela tem no exterior, tivessem uma operação fora, desligada daqui a mais aqui do Brasil? E mais, com a operação e sede na Irlanda e listada na Bolsa de Nova York? Pois é, esquece toda essa situação. O BNDES Par, que é um braço de participações do BNDES, é grande investidor ou financiador dessa grande indústria frigorífica. E aparentemente não achou legal toda essa situação e a criação da Hold Internacional e se manifestou contrária a essa decisão. Olha, a JBS, o BNDES Par, ele possui 20,33% de participação nas ações da JBS. E muitos devem se perguntar, e qual que é a força do BNDES Par, além desses 20,33% de participação dentro da própria JBS, para fazer com que os executivos da indústria frigorífica recuassem em um plano que estavam trabalhando há meses, há praticamente um ano pelo menos, estavam trabalhando nesse plano e que em maio, se eu estou bem lembrado, quando foi anunciado, fez os valores das ações dispararem. Olha, a questão é muito simples. Nos últimos 10 anos, a JBS fez fortes aquisições e aquisições dentro das indústrias, no setor frigorífico, de maneira global, devem ter investido algo em torno de 19 bilhões de dólares. E para fazer todo esse investimento, claro que precisou de parceiros e alguém teve que assinar os cheques, claro, para fazer aquisições de empresas dos Estados Unidos até a Austrália. Enfim, os valores que se teve, que teve aquela alta lá no mês de maio, por conta do anúncio do plano que ia começar a ser implementado, caíram por água e abaixo, agora com esse posicionamento do BNDES-PAR, que resolveu que não é interessante ter essa situação nova, colocando uma separação entre a JBS Internacional e a JBS Brasil. Juliana, os valores caíam e caíam bastante no dia de hoje. Vamos acompanhar, então, como que vem sendo negociada a ação da JBS na BMF Bovespa. Antes da gente olhar os números em tempo real, agora a gente dá uma olhadinha em como foram os negócios desses últimos 30 dias. E a gente vai ver, é claro, que os negócios vieram em queda. Veja conosco que no dia 20 de outubro, o valor da ação fechava a R$ 12,06. Já no dia 21, perdia o suporte de R$ 12,00 e vinha para R$ 11,98, recuperando no dia 24, encerrando o dia R$ 12,04 por ação. No dia 25 de outubro, segunda-feira desta semana, perdão, terça-feira, ontem, os valores fechavam a R$ 11,79. E veja que nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, após este anúncio, os valores da ação vieram abaixo. A ação estava pouco, negociada a R$ 9,77 na BMF Bovespa. A ação estava pouco, negociada a R$ 12,00.